Música Quer ficar, vamos ficar, não banca de namorada Minha vida é putaria, minha vida é cachorrada 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 Postou foto lá no face, falando que é minha esposa Sua trouxa, sua trouxa, eu tô comendo tu e tu faz amiga toda Sua trouxa, sua trouxa, eu tô comendo tu e tu faz amiga toda Sua trouxa, sua trouxa, eu tô comendo tu e tu faz amiga toda Eu vou explicar pra tu mulher, quer ficar, vamos ficar, não banca de namorada Minha vida é putaria, minha vida é cachorrada 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 Postou foto lá no face, falando que é minha esposa Sua trouxa, sua trouxa, eu tô comendo tu e tu faz amiga toda Sua trouxa, sua trouxa, eu tô comendo tu e tu faz amiga toda Sua trouxa, sua trouxa, eu tô comendo tu e tu faz amiga toda Toda Toda